A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Me chamo Clementina António Malenda Nascida aos 13 de julho de 1963 De primeira até quarta classe Na escola primeira de jardim Passei para a mista de xamangulo Fiz quarta classe Até 1974 Por aí Frequentei quase muitos cinemas Porque existia Agora essa mulher da república era cinema Ali quase todos os cinemas Inclusive o O cinema de Tivoli que era um cinema baixo Nessa altura Muita gente dizia que era um cinema Dos marginais Mas não era bem assim Só que Iam mais as pessoas de xamangulo Mafalala Era um cinema assim muito complexo Não era como Charlot, Shannon, Gil Vicente Aham 74, 75 Na escola secundária do Noroeste Fiz quinta classe Sexta Parei Em 1982 Quando Me ingresso no Instituto Nacional de Cinema No tempo passado As pessoas quando Por exemplo Para trabalhar Tinha que se inscrever na direção do trabalho Eu disse Quero estar nos cinemas Disse O que é que sabes fazer lá? Eu disse Não sei nada Eu já disse que não sei nada Eu só quero trabalhar Então disse Ok Ele me deu uma carta Fui à administração dos cinemas A administração dos cinemas Mandou-me no cinema xeno Comecei a trabalhar no cinema xeno Como auxiliar de serviço Dois meses depois Uma avaliação Passei para Armazém Como Assistente do armazém dos cinemas, né? Que dava estoque dos bilhetes Material dos cinemas e tudo mais Fiquei lá Uns Seis meses O armazém estava no Instituto No Gil Vicente No cinema Gil Vicente São partilheiras Que nem essas assim Saber que Aqui são bilhetes de cinema xerló Bilhetes de cinema machete Bilhetes É É É É Divisão das partilheiras Passei para o cinema machete Lá fiquei Voltei para auxiliar Porque já não tinha lugar Trabalhei lá Mas Uns seis meses depois Tive mais uma avaliação Passei para a bilheteira Com bilheteira Da segunda Assim chamavam, né? Bilheteira da segunda Trabalhei um ano Com bilheteira da segunda Mais uma avaliação Passei para a bilheteira da primeira Eu trabalhei em todos os cinemas Com bilheteira Desculpa Em todos os cinemas Inclusive Eu cinema império, né? Como eu disse Cinema império Estivoli Na bilheteira Tinha que estar duas bilheteiras Se eu entrasse às quinze Tinha que ser as da nove E ela vinha me render às da nove Para sair às vinte e trinta A pessoa tinha que saber Comecei de número um até número x Fazia o seu mapa Entregava Ela também começava dali E terminava Depois do trabalho Tinha um mapa que a gente fazíamos Para depois entregarmos as receitas Chamavam de receitas nessa altura Os valores, né? Na administração Há cinemas que de facto Davam bons filmes O cinema Gil Vicente O cine África O Charlot Porque ali havia divisão Porque tinha filmes só Para maiores de doze anos Menores de doze anos Que são crianças E tinha filmes Que eram interditos A menores de dezoito anos Às vezes gotávamos Entrávamos às dez Finais de semana, né? Sábados e domingos Feriados Era das dez Às onze e trinta Quinze Dezenove horas Dezenove Se for um sábado Por exemplo Davam sessões de meia-noite Chamavam de sessões de meia-noite Depois das vinte e três E saíamos às vinte e três e quarenta e cinco O preço do bilhete Variava, né? Houve uma altura Que eram doze e meio bilhete Depois subiu até quarenta meticais Até quarenta Só os filmes de menores de doze Filmes de crianças É que foram sempre No mesmo preço Que eram de doze meticais e meio É difícil atender o público, né? Porque para atender o público A pessoa tem que ser um... Tem que ter um coração muito... Largo Porque se não tem paciência E era muito difícil Às vezes as pessoas chamavam nomes Porque... Porque... Porque naquela altura Os cinemas tinham... Tinha muito fluxo Em mil novecentos e noventa Mais de uma avaliação Porque vivi sempre de avaliações Passei para a administração Como assistente da tesoureira A tesouraria da administração do cinema Estava no cinema Machedi Estava no cinema Machedi Estava no cinema Machedi Passava para a administração Então lá na administração É que nós recebiam Que as pessoas estão na tesouraria É quando depois... Entregaram seus cinemas Por exemplo, eu fiquei lá com o senhor Mendes Com a Gungu Fiquei na Gungu Uns dois anos Saí em mil novecentos e noventa e quatro Um abraço